Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alex, veja essa matéria aqui do InfoMoney, ação da Mitri estreia na bolsa fundador da Qualicorp, quase zera, posição na companhia Balanço do Bradesco e mais destaques. E aqui em abaixo, estreia da Mitri, ação da Mitri, construtora que atua no segmento de classe média em São Paulo, estreia nesta quarta-feira na B3 sobre o código MTRE3. Copiei o código aqui, queria saber quanto ela valorizou hoje, entrei aqui na minha corretora, a corretora que eu trabalho, Clear, dei um Ctrl V aqui, só hoje a valorização dela está aqui, 7.77%, bem interessante, hein? No futuro, eu pretendo comprar essa ação, não é recomendação de compra, beleza pessoal? Está aí, para confirmar a data e a hora, 5 de fevereiro de 2020, quase às 5 da tarde. No futuro, eu quero comprar essa ação aqui, vou ficar de olho, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.